O atual ministro do TSE, Edson Fachin, manda recado de forma indireta ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes, eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações. Então, o atual ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, realizou nesta quinta-feira, 12, uma visita à sala do tribunal onde estão sendo realizados testes de segurança nas urnas eletrônicas. Durante sua fala, Fachin afirma que no dia 2 de outubro o Brasil terá eleições limpas, seguras, com paz e segurança e que ninguém e nada interferirá na justiça eleitoral. Quanto à participação das Forças Armadas na eleição, segundo o ministro, a justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja, que queira tomar as rédeas do processo eleitoral. Já ao presidente Jair Bolsonaro, Fachin diz que ele não manda e não recebe recado de ninguém e ainda que quem investe contra o processo eleitoral, investe contra a democracia. Deixe aí a sua opinião. O processo eleitoral é seguro contra hackers? Não deixe de se inscrever no canal, clicando nesse ícone aí da sua esquerda e ativando o sino das notificações. No meu lado direito já está aparecendo esse vídeo que acabei de publicar, não deixe também de não assistir ele. Compartilhe e deixe a sua curtida.